Todo ano eles vão substituindo Tem algumas pessoas que até tiram Pra deixar aí, pra fazer aquele É né, Sodeu, a gente tá pegando aqui No rabo do pavão, tem nada não, tem É isso daí pessoal, é bonita aí A ave bonita, é uma das aves mais bonitas Com certeza, a mais bonita aí da nossa Região é o pavão, né, bonita E o precinho também tá bem legal, né É isso daí pessoal, chegando Na feira de animais de Campina Grande Primeira feira do mês de novembro Terça-feira, geralmente a feira Acorre nas quarta-feira, dia normal De feira, mas devido ao feriado Dessa quarta-feira, dia 2 de novembro A feira foi antecipada para hoje E com essas mudanças Também ocorre uma grande alteração Na quantidade de animais, hein Por aqui a gente vê aí Esse espaço todo lotado de galinha De peru De Guiné, hoje a gente encontra Poucas pessoas Mas mesmo assim a gente Encontramos alguns animais Vamos dar aquela pequena volta por dentro Só para registrar E deixar registrado aí Porque a feira é bem devagar hoje Mesmo assim, quanto é que tá esse peru aqui? De 200, né De 200 A partir de... De 180 reais Esse daqui é 180, 250 Você encontra peru aí E as peru 120 reais É isso daí, pessoal A feira é bem diferente Esses gansos são seus, meu irmão Não, né? Quanto é que tá o casal desse? 400 Esse é africano, né? É africano aí 400 aqui o casal de gansos africano, né? São os gansos aí São novos E Mauro aí Da galinha aqui Da feira de galinha De Campina Grande Mauro, a feira hoje Bem devagar, né Mauro? Hoje é devagar A feira mudada A feira é mais... E a feira era pra ser só hoje Aí pra mudar de volta também Quer dizer que começou Já um pouquinho ontem, né? Começou ontem Lá de cedo Eu abri o portão cedo Aí hoje Permanece Mas poucos animais, né? Aí a semana que vem A gente vai definir Como é que vai ser a feira Pra ser De 15 dias Porque é feriado também, né? É, a terça-feira é feriado Aí eu vou saber Da direção aí Pra ir avisando o pessoal Mas já comunicando, né? É isso Valeu, meu irmão Valeu Vamos chegar aqui Com o seu Seu Dél, né? O Dél da galinha Poucas galinhas, né? Feira devagar Na terça, né? Mas aqui ainda tem Umas galinhas boas A partir de quanto? É 65 Ah, 65, né? Dependendo aí do peso É, tem todo o peso Aí você tem aqui Também tem pavão Seu Dél da galinha Traz tudo Quanto é que tá Quanto é que tá O casal do pavão? 6, 7 6, 7 E você trabalha aí Vendendo galinha Quantos anos? Eu fiz uns 3 anos Ah, tá Tá Dentro da feira Faz 20 anos Ah, bem 20 anos Que tá por aqui, né? É É isso daí Muitas galinhas aí De dona Nené E seu Dél da galinha Diretamente do Pernambuco, hein? A partir de 60 reais É pra você comprar Uma galinha boa Esse tem caldo aí A vontade Esse tem caldo aí A vontade É um casal Tá quanto esse casal aqui? 6 cento 6 cento, né? Animal bonito aí É o pavão, né? Pra você deixar aí A sua fazenda bem bonita Toda semana tem Só Dél, você cria Ou só compra? Eu compro mesmo Você compra? Eu crio também Mas esse aqui é de compra Esse é de compra, né? Eu comprei Animal bonito Aqui também tem mais Mas é um Aqui também é pavão, né? Só e fêmea Só e fêmea, né? Pessoal, o pavão É bem fácil Aí de conhecer o macho E a fêmea, né? É diferente É diferente É fácil de conhecer A fêmea Não tem calda tão grande O macho aí É esse azulão aí Num curral pode ter Mais de um macho Seu Dél, não, né? Sempre Sempre tem medo Ah, sempre É um respeito Aí o território, né? É isso daí, pessoal Obrigado aí, seu Dél Valeu Valeu, seu Dél Obrigado aí, hein? É isso daí, pessoal Seu Dél Além da Tem, né? Se você quer comprar Um pavão E você não sabe Onde encontrar Deixa o seu número aí, seu Dél É 81 9865 1595 Você traz Pro encomenda aí, hein? Um casal de pavão aí Novo Sempre tem direto Mas para o encomenda Já fica separado Já fica separado, hein? Seu Dél Obrigado aí, hein? 35 aqui É galinha, uma 3 E aquele peru? É 160 160 160 reais, hein? E essas galinhas aqui Peste seco? Tem de 12 De 15 Essa branquinha é 12 Ah, 12 reais Essas branquinhas Dona Nenê Obrigado, viu? Aquela dali Essa é a galinha Que coloca aquele ovo Roxa aí Aquele que você compra No supermercado É dessa galinha, né? Quanta que é uma dessa? De 18 De 18 reais, hein? 3 por 50 3 por 50 Aí diminui o preço aí, né? Valeu, dona Nenê Obrigado, hein? Tá tudo bem É isso daí, pessoal A feira bem diferente A feira bem diferente hoje Agradecemos demais A sua presença Vamos embora Curta, se inscreva Feira na terça-feira, hein? É isso mesmo que você ouviu Tem mais umas galinhas aqui Vamos ver se a gente Chega por lá ainda É, peru e galinha Aqui é com o senhor É, com o senhor Bigode aqui, hein? Peru e galinha Sobigode Tá, quanto é esse peru? Peru é 120 120, hein? Esses franguinhos A partir de quanto? 30 De 30 Ô, seu bigode A feira hoje Bem devagar, né? Devagar demais Devagar Quando muda assim Os dias Perde um pouquinho A quantidade de animais, né? Meio esquisito Meio esquisito, né? Mas mesmo assim Pessoas como o seu bigode Não pode deixar de vir, não A vida é assim mesmo Sem problema, não É Porque se fosse tudo igual Não prestava Se fosse amanhã Também não dava certo, não Dava feriado Tá bom demais Tá bom demais Importante estar com saúde aí Tá bom Ver os amigos, né? Mas menino Tá maravilhoso Tá maravilhoso Seu bigode Obrigado aí, viu? Valeu, seu bigode Aquele abração, né? E o galo ali Tá cantando, viu? Valeu Valeu, meu irmão Obrigado aí a todos vocês Vamos embora